Às vezes, boas ideias não vão pra frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Mato Grosso.